Que está, ora, inaugurando o seu consultório de urologia aqui em Elasbão Veloso, ele fala, a reportagem, comenta sobre esse feito importante, doutor, na sua carreira, depois de mais de uma década de atuação, é isso que é chegado o momento de você também brindar a Elasbão Veloso. É muito importante, é um momento de felicidade, está voltando a Elasbão Veloso a prestar serviço por essa população e com consultório próprio, com consultório de urologia, como você falou, atendendo a população de Elasbão Veloso, aquele paciente com câncer de próstata, paciente sondada, a mulher com bexiga baixa, incontinência urinária, infecção do trato urinário, hernignal, então tudo isso a gente vai estar servindo a população de Elasbão Veloso e região. Será sempre, é, a cada sexta-feira, não é isso? Isso, a cada sexta-feira, é, a partir de setembro, amanhã a gente já está atuando, entendeu? A gente vê em agosto, vai vir a cada quinze dias, aí a partir de setembro vai ficar a cada sexta-feira, semanalmente, a partir das oito horas da manhã, atendendo, manhã e tarde. O que é que representa para o senhor essa conquista? Assim, a gente fica feliz, assim, é uma conquista não só minha, é a conquista da minha família e para todo mundo de Elasbão Veloso. A gente fica bastante feliz mesmo. Para concluir, o atendimento, ele não fica restrito apenas, digo o público, apenas a Elasbão Veloso. As cercanias de Elasbão Veloso, a população também poderá procurar consultório do doutor Livro Loyola. Sim, sim, a urologia é uma área muito ampla, então, assim, precisando, a gente vai estar localizado aqui, vai estar bem divulgado na região, a gente tem amigos e parceiros em Vaza Grande, em Barra da Alcântara, em Francinópolis, em São Félix, então, toda essa região vai estar sempre bem servida e a gente espera que dê certo. Aqui é um primeiro passo, como eu falei. O embrião. O embrião, exatamente, aqui é o primeiro passo, como eu falei. E assim, é o primeiro passo de uma longa caminhada e é devagar, devagar a gente pode chegar longe.